Bem-vindos caros Youtubinos, eu, entretanto, desde a última vez que nos vimos, que nos ouvimos, aliás, fiz umas escadinhas nesta zona, fui buscar umas peções e já experimentei, não valem nada, são as de instante da Matrix 2, não valem nada. Entretanto, já avancei ali mais um bocadito, mas esqueci-me de pôr a gravar o vídeo, é aquelas velhas, aquelas frequentes coisas, tentei ir ali para baixo, os maus continuaram a explodir e a fazer aquele buraco assustador e eu decidi ir aqui à volta. Oi, olá, adeus, aqui pela volta para iluminar os tais criadores dos cri... dos cri... dos criadores. Os geradores de Creepers que estão, estavam por aqui, estavam a cair os do teto, aqui. E vai daí que decidi vir por aqui, a ver se eu os encontrava. Ou se os passinhos... ligeiros. Que sorte... Que susto... Como é que esta vaca aqui veio? Rafa. Aracnibis? Um dos aracnibis. Um dos aracnibis. Isto está a ser uma produção de veras lenta. O que não me satisfaz. Mas... Não aguento o que eu posso fazer. Minha competência tem... Limites. E estes são os limites da minha competência. Ops. Não esperava. Aquela surpresa. Não... Seis queira ser uma ascensora... Seis queira ser uma esponha. Também... Uma... Deixante. Uma... Um... Barriga... Per 2010... E... Um... Teto... Atenção... Atenção... Vamos lá. Vamos lá. Ah, pois é. Esqueci-me de fazer uma coisa. Tinha planeado. Que era uma excelente ideia. Que era por aqui uma cama. Por aqui. Rolores. E deitar-me dela. E não morrer. E não morrer. Maravilha. E atirei a espada. Pronto. O cara se morrer aparece aqui mais pertinho. Então eu escolho de que vejo, vejo. Só que ele não me vê atrás das... Atrás destas coisas ele não vê. Eu cheguei para aqui e aqui ele já me vê. E aí, vamos então. Ah, não. E aí, vamos lá. Basta um para me estragar o esquema todo. Ai, tantos. Ai, tantos. Isto está a ir de mal a pior. Aquilo... Parece em manos de pardais à solta. E aí, vamos lá. Eu meto aquilo que nos suspende a fala e que nos suspende a ação. Eu gosto desta coisa que os bonecos botem uns nos outros, isso é giro. Agora eles estão todos aqui, tenta ter que ir à volta. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Tenta ter que ir à volta para o outro sitio. Penso que houve um em Lagos, aquela menina simpática abraçou o policia, foi tão bonito. Isso não deu na televisão, esse gesto, porque a televisão só mostra horrores, matanças e coisas assim. Portanto, coisas belas não passam. Gestos belos e puros como uma bela donzela, que teve um gesto de paz para com outro ser humano. Desculpe, eu lá o pequeno ser mau, às vezes dá-me disto. Ospecinhos, venha aí, venha aí monstro. Podia usar o meu arco, estou desabituados ao arco. Acho que consegui fazer qualquer coisa. Não sei bem o que foi, mas foi qualquer coisa. Os pobres estão longe, e mesmo assim explode. Já estou outra vez, a ficar sem tachos. Ok, mesmo na cara, mesmo na cara. Eu tinha mais tolho, não tenho mais tochas. Eu fico muito lento. Mesmo. Eu fico muito lento. Eu vou fazer as possíveis. Nem para a cor. Descubra um segredo. E eu fazer aqui umas escadas. Estão testando a paciência de uma pessoa. Vou lá. Vou lá. Vamos 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 lá. iluminar aquela parte, ou não? Vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um terreno bastante acidentado. Era muito plano no início. Vamos lá. 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 Gostoso. Aqui está a versão. Tem que sair daqui rapidamente. Porque estou sem vida. Isto parece que não, mas já uns poucos e poucos avanças. Mas parece que não. Mas avanças. Mas parece que não. Terei de apanhar aqui outra vez. É quase grandito. Quero mais um que ouvi. Vai socar minha trindada. Terei. Terei de apanhar aqui. Terei de apanhar aqui. Tenho de dar cabo estas vinhas. Porque isto só me atrasa. Será que se soltar na cabeça mata mais? Eu vou correr, fico preso nestas coisas, depois fico desesperado e entro em pânico e depois choro, depois tenho que fazer-los, mas dizem-me para eu não jogar mais videojogos de computador, porque a minha vida está uma desgraça, mas eu não sou capaz de parar, tudo com estas finhas. O que eu diria, que umas finhas virtuais fazem tanta diferença na vida de uma pessoa, entretanto estou a dar a cabo da espada. O que eu vejo? O que eu vejo? Pois... O que eu vejo? O que eu vejo? Veteiro, veteiro, aqui isto. Ai, não posso gastar isto. Eu vou gastar em sexta. Eu vou gastar em sexta. Já ia caindo da cadeira. Não, boa. Isto não devia dar um disco, qualquer coisa assim. Não dá-me saber o que eu estou a fazer, estava a querer comer a tocha. Quero acabar com a carne de zombi que tenho e a partir daí comer só sopa de cogumelos, que é algo delicioso. Tenho de fazer mais espadas. Não quero ficar sem espadas a meio do percurso. Bem amigos, peço uma boa altura para intervalar no vídeo. Vou parar por agora. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.